E aí pessoal do canal Fabricio Mendes, vida no campo Pessoal eu quero falar pra vocês aqui agora pessoal O cumprimento aí pessoal do meu carrinho de carneiro né Cumprimento, largura, né Falar tudo aqui agora sobre ele O pessoal tá me pedindo aí nos comentários pra me falar Eu vou falar agora pessoal, beleza E vou mostrar pra vocês ali como é que eu boto O pedacinho de gaia de cajueiro pra o carro encantar, beleza Vou mostrar aqui pra vocês agora Bom pessoal, começando aqui né Quero falar pra vocês que primeiramente se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos, né Deixem um joinha, os comentários Sempre que eu puder eu vou tá respondendo os comentários, pessoal Viu, sempre que eu puder Eu vou tá respondendo aí Questão de demorar de eu responder, pessoal Porque aqui onde eu moro eu não tenho internet Eu só uso a internet do celular mesmo Por crédito, né Aí às vezes acaba e eu demoro responder Aí quando eu vou na casa da minha mãe Aí lá tem internet, aí eu respondo Aí é isso pessoal Questão às vezes de eu demorar a responder, beleza Agora eu vou falar pra vocês, pessoal Esse cabeçalho aqui Ele começa aqui, ó É um cabeçalho só, pessoal Vou trabalhar um cabeçalho só Ele é de dois metros e meio Esse cabeçalho Dois metros e meio, pessoal Daqui pra lá, pro final dele Dois metros e meio Beleza Tem a chavezinha aqui, ó Essa chavezinha foi eu que fiz Eu fiz ela assim porque O carneiro tem a ponta muito grande Aí a ponta dele pegava aqui de baixo E levantava a chave Aí eu fiz ela e ela amarra aqui do outro lado Ela amarra aqui, ó Pronto Aqui a chavezinha, pessoal Vou mostrar aí todos os detalhes aí pra vocês Aqui, ó Aquele ali o carrinho quebrou a roda Eu ainda não consertei Pode consertar ainda Pessoal, aqui como eu falei O cabeçalho dele é de dois metros e meio Né? A largura dele Daqui pra ali É de Cinquenta e nove centímetros, né? Só que daqui a gente chama isso aqui de gato Daqui, dessa ponta aqui Pra ponta de lá Ele tem sessenta e três Dessa Pra aquela lá Sessenta e três Né? Aí aqui a mesa dela A gente chama a mesa Isso aqui pra lá Né? Ela daqui Daqui pro final lá Ela tem um metro e dez Daqui pra o final lá Um metro e dez, pessoal Bem Eu fiz esse carrinho bem caprichadinho Que é pra Né? Os carneiros botar força A roda aqui, pessoal Essa roda aqui Ela tem cinquenta e oito De altura Do chão Ali Do chão Pra aqui Cinquenta e oito Ela todinha, né? Cinquenta e oito centímetros Né? Pronto Do carrinho aí Eu já falei, pessoal Roda Um pedaço de cajueiro Esse aqui ele tá de baixo Foi o mesmo que fiz esse carrinho, pessoal Ó Foi o mesmo que fiz Bom, pessoal Ó Um pedaço de cajueiro Que a gente coloca Vou fazer esse vídeo sem corte Tá balançando aqui Eu vou me deitar aqui debaixo dele Senão não vai dar pra vocês ver, né? O que é que aqui tem uma formiga Da beleza, ó Vou botar um tos aqui Só pra não escorar ele, pessoal Pronto, pessoal Já tô aqui debaixo dele Tô deitado Agora aqui no chão Tem uma formiga da beleza, ó Ó É Sim Aqui é o eixo dele Aqui, ó O eixo Nossa, ela tá Com a câmera muito ruim Né? Aí é aqui, pessoal É Aqui, ó Ó Aí esse daqui É o pedacinho de cajueiro Que eu boto Pra o carrinho Pra cantar, né? Esse daqui Pode olhar Que aqui tem um espaço Aí não consegue Arrochar mais o eixo O eixo tá muito fino Muito fino mesmo Aí eu boto aqui, ó Esse pedacinho de cajueiro Tá vendo? Aí esse pedacinho de cajueiro Imprensa o eixo aqui Aí faz cantar Essa é a parte de trás, viu, pessoal? Essa é a parte da frente Aqui, ó A parte da frente Os cocão da frente Olha lá o cabeçal Cabeçal, hein? Aí esse é os cocão da frente E esse é os cocão de trás, pessoal Aí vocês colocam no de trás Aqui, ó Aí é onde ele faz aquele som, pessoal Aquela zoada vem daqui, ó Esse pedacinho de cajueiro Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Explicando aí como é que eu faço O carrinho cantar As medidas do meu carrinho O pessoal tá me pedindo direto Né? Peçoar que vocês tenham gostado aí do vídeo Se inscrevam Compartilhem Deixem um like Valeu, pessoal! Oh